E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O coronavírus tá degringolando no Japão? Está, né? Tem como negar? Não tem. Vou fazer o que, né? Especialistas no Japão alertam para possível colapso do sistema de saúde. Um painel de especialistas elaborado para aconselhar o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão alertou que, caso o surto de coronavírus continue a se espalhar, o sistema médico e de saúde pública podem sofrer com graves consequências. Na terça-feira, o painel declarou que o número de casos vem aumentando, principalmente em Hokkaido e áreas metropolitanas em torno de Tóquio, Osaka e Nagoya. Então, pessoal de Aite. Eu falo assim porque a comunidade brasileira em Aite é muito grande. E tem muitos brasileiros para o lado de Nagoya e arredores de Nagoya. Então, todo cuidado é pouco nesses lugares. Então, já viu, né? Por isso que ele fala assim, ó, Tóquio, Osaka, você vê aqui Hokkaido e Nagoya. Antes era só três, agora tem o quarto que é Nagoya. Sinal que a coisa tá degringolando para o lado de lá também. De acordo com os especialistas, casos graves e hospitalizações estão crescendo, forçando hospitais a limitarem alguns tipos de cirurgias e serviços emergenciais. Também declararam que está se tornando mais difícil tratar os pacientes com coronavírus ao mesmo tempo que se oferecem serviços médicos regulares, alertando que pacientes que em situações normais poderiam ser salvos, né? Podem não sobreviver. Então, vocês estão vendo que eles estão priorizando um lado, descuidando do outro e o bicho tá pegando. O painel exortou os governos locais e central a implementarem um plano proposto na sexta-feira por uma outra comissão consultiva do governo. O documento contém diversas medidas que devem ser aplicadas para conter a disseminação do vírus. Dentre as propostas estão a revisão das campanhas governamentais para aquecer a indústria do turismo e de bares e restaurantes, no caso, a campanha Go To Eat, que as pessoas têm o incentivo de ir a restaurantes para comer, e a campanha Go To Travel, que as pessoas vão viajar e o governo subsidia parte da viagem. Pedir que o setor de serviço reduza seu horário de funcionamento, como já foi anunciado para Tóquio. Impedir que as pessoas só saiam de casa quando houver um motivo essencial. Fazer compras. É uma delas, tá? O painel do ministério disse que, em regiões onde o serviço médico estiver à beira do colapso, como é o caso de algumas partes de Hokkaido, medidas mais rigorosas devem ser implementadas para reduzir o contato entre as pessoas. Então vocês estão vendo que, para o lado de Hokkaido, a coisa já está degringolando. Mas isso aí eu já tinha gravado, falado sobre esse sistema de saúde de Hokkaido, já estava meio que no limite dela ali, já tem uns dias atrás. Então você vê que a coisa só está reforçando, em vez de melhorar, em vez de cair, só está subindo. Então o governo, você vê, para o governo começar a soltar notas, assim, dias seguidos, é sinal que é para as pessoas se conscientizarem porque o bicho está pegando. Porque já às vezes o governo solta uma nota aqui, depois passam alguns dias e solta outra nota, assim, esporádica. Agora não, está sendo assim, um dia atrás do outro. Então é sinal que a coisa está pegando. Você vê que agora Nagoya entrou também no citorão, no caso deles ali de risco. Então, no caso da comunidade brasileira, Nagoya, tipo assim, em Aite, Nagoya e arredores, tem que tomar cuidado. Eu não sei se alguém de Nagoya assiste o canal aqui, porque o canal é muito pequeno ainda, não tem grande abrangência. Mas, de qualquer maneira, se vocês que assistem o canal, no caso família aí, né, se você que assiste o canal conhecer alguém que mora para o lado de Nagoya, né, peça para tomar cuidado, porque ele já entrou, né, nas estatísticas de risco do governo. Sinal que a coisa está pegando para o lado de lá também, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!